Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei aqui embaixo, beleza? Porque, meu, infelizmente, essa série tá acabando, só temos mais alguns episódios Mas se vocês querem que esses episódios sejam os melhores, deixa o seu like aí embaixo E comenta o que você mais gostou aqui na série de Boruto Pode ser personagem, pode ser ski, pode ser poder, pode ser vilão Pode ser o que vocês quiserem Mas comentem o episódio ou o que mais marcou você aqui na série, beleza? Porque eu vou ler todos os comentários e vou dar o gostei nos melhores, beleza? Então deixem o seu like, se inscrevam no canal e mandem esse vídeo pra dois amigos, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal e muito divertido É nóis! Ai, eu preciso contar isso pra alguém, eu não posso deixar isso acontecer com a vila Ai, meu Deus do céu Pra que eu posso contar? Será que o tio Sasuke tá em casa uma hora dessa? Será que ele não tá trabalhando? Tá... O que ele tá fazendo? Ah, oi? O que ele tá trabalhando? Eu tô tentando ajudar a tua casa Você trabalha? O que? Agora eu não posso? Não, é que é estranho ver você tá trabalhando Mas geralmente você tá sempre fazendo a área e tudo mais É porque tem pessoas que não fazem aqui na vila ainda Eu tenho que fazer, sabe? Ah, quem você quer dizer com isso? Não, não sei de nada Algumas pessoas assim não fazem nada, sabe? Hum, tipo um tal de Sasuke o Tira? Um líder da vila, às vezes Ah, conte o que mais esse livro aí é bonito? Não, acho que não Acho que mais as pessoas fingem pra ele que é bonito O que? Tio Sasuke, eu preciso te falar uma coisa séria Que coisa? Eu acabei de encontrar esse tal doutor que enganou o caroto Você encontrou ele? Bom, você não vai acreditar as coisas que ele está produzindo Que coisa ele produziu? Você não sabe que ele tem uma armadura que meio que suga a chacra? Como ele conseguiu isso? Ele pegou aqueles bastões? É, isso que ia chegar Olha o que ele fez O que? Olha isso que ele fez O que? Isso libera qualquer tipo de elemento da natureza Isso não pode ser verdade, isso... Gelo Água Isso é que nem aquele cajado Sim Olha isso Isso é tipo um... Ai, uma barreira Meu Deus Impossível Não pode ser verdade A pergunta que é aquela Como? Como que ele está fazendo isso? Com qual fonte de chacra? Não sei Mas é alguma fonte muito poderosa de chacra Pois isso aqui Você sabe que isso aqui é comparado ao nosso cajado, né? É, mas Eu ainda acho que a gente é mais forte do que isso, né? Olha Pra ser sincero Não fala que você não sabe Pelo amor de Deus Não Não é isso O que que é, então? É porque, por exemplo, assim O nosso cajado, a gente usa a nossa energia, não usa? Aham Esse aqui é o meu Esse aqui É diferente Usa a energia que está dentro dele Você não consegue ver? Tá O que você está querendo dizer com isso? Essa energia Ele pode usar essa energia Pra quase todos sempre Tá falando que o chacra desse negócio é infinito? Quase infinito Ai meu Deus do céu A gente tem que descobrir qual que é a fonte de chacra dele Aonde que ele consegue tanto poder assim Pra fazer um desobjeto desse? Se você descobriu um jeito de manipular esse tipo de chacra Eles podem fazer uma nova era Shinobi E é o que eles querem Eles querem que eu saia do posto como Hokage E é por isso que eles fizeram isso com a vila Pra eles ganharem um ponto Você entende que Que aqueles soldados que estavam ajudando a gente não eram de outro lugar? Eram meio que soldadinhos dele, né? Isso Ele estava tentando pegar a confiança do povo Ele nem falou pra gente Ele só agiu Esse cara Será que eu... Agora pega isso aqui Eu não quero isso Como não? Eu posso ficar pra você Então eu vou levar pro doutor daqui da vila Que doutor? O doutor da vila O mesmo que fez esse cajado? Não Aquele lá, lá, sabe Que vendeu coisa pra ti antigamente O que tá do nosso lado É Tá, tudo bem Isso, tudo bem Vou tentar fazer ele Achar um ponto fraco disso aqui Alguma coisa que desativa isso aqui Bom Será que pegaria muito mal pra mim Se eu acabasse com esse doutor? Bom Você poderia tentar fazer um acordo com ele Pra tirar ele Com esse pensamento De tirar você de Hokage, entende? Você acha? Mas se ele não aceitar Vai ser uma guerra contra ele Você sabe disso Bom Eu descobri um ponto fraco deles Qual? Bom Ele é apenas um cientista, né? Ele Tipo Ele é esperto, digamos Só que Ele não sabe taijutsu Ele não sabe nada de com taijutsu Geijutsu Garoto Com Alguma ciência Eles podem fazer tudo isso Você acha que ele vai conseguir fazer um genjutsu com a ciência? O Madara Como é que o Madara colocou o Hashirama dentro dele? É Só colocou, ué Ah, só colocou ali? É Como que o Orochimaru é tão forte? É Porque ele estudou E o que que ele fez? Você tá me deixando pra baixo com isso Isso é verdade A gente tem que se preocupar Porque Grandes coisas aconteceram também com cientistas Você me deu uma ideia brilhante agora O que? Orochimaru? Orochimaru! Orochimaru, verdade Ele é um Ele é inteligente Não é com esses negócios? Eu vou levar isso pra ele Será que ele Vai Digamos que aceitar isso? Vamos ver Eu acho que sim Ele faz tempo que não mexe em coisa Ele sabe que ele gosta de se envolver nas coisas, não é? Tá Tudo bem Conversa com ele então Eita O que que foi isso? O que que foi isso? Tá Boruto Vai atrás disso Tá Eu vou falar com o cientista Cuidado no No coiso do Orochimaru, tá bom? Tá Eu tô indo Ai meu Deus do céu Agora até o Orochimaru a gente vai ter que envolver nisso Meu Deus do céu Bom Já organizei tudo Agora eu tinha que Resolver aquelas coisas com aquele cientista, né? Bom Eu precisava descobrir aonde que é a casa dele Aonde que ele trabalha Onde que ele faz as coisas dele Porque Sério É meio complicado, né? Tipo Você procurar no meio de uma vila inteira Ah Oi 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 Olá Onde você foi? Uuu Como que você foi tão Como você fez isso tão rápido? Atrás de você Ai é você Eu precisava mesmo conversar com você Eu também precisava de conversar com você Bom A gente tem que entrar num acordo Um acordo? É Que tipo de acordo? Você pode continuar fazendo as suas experiências com o chakra Mas sem tirar os kags do poder Não gostei Não gostei de nada disto Nada, nada disto Por que que você quer tirar os kags do poder? Você não pode acabar com a história ninja Senhor Nós precisamos evoluir E se a gente condenar com esse tipo de 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 Pessoas comandando Nunca iremos evoluir Você não vai acabar com a história ninja Tá me ouvindo? Você não vai acabar com a história ninja Ai garrotinho, garrotinho Eu aprendi coisas novas graças a nossa última conta Que coisa Como que eu não consigo te acertar? Eu sou tangente Como você fez isso? Graças a você Aquela hora que você me atacou Mesmo meus aparelhos Receptores de chakra Sugaram o seu chakra Seu maldito Isso significa que eu toco algumas coisas tuas Isso, o que? O que que coisa é essa? Vamos ver se você com As rugodamas não acertam Mas o cajado acerta Obrigado por mais informações pra mim Mas eu tenho uma coisa O que? Você parece muito interessante Tem coisas que eu consegui produzir muito estranhas comigo, olha O Shidori roxo Isso aqui vem a pópera da minha amadua Como que um cara como esse consegue fazer o Shidori roxo? O Shidori roxo O Shidori roxo Oh É o Shidori roxo Essa é a verdade A gente vai fazer um raio infinito O Shidori roxo O Shidori roxo O Shidori roxo Me solta! Que isso é isso, garoto? Me solta! Hahahaha! Tá vendo isso aí? Tá vendo esses rostos aí? Hã? Serão apenas, apenas um museu no futuro, só para as pessoas visitarem. Hã? Substituição! Para de fazer isso, porque que eu não consigo fazer nada? Não pode reclamar, eu tiro essas estátuas também. Hã? São inúteis, velhas, e podem cair toda hora que chover nas vilas. Você, eu vou acabar com você, tá me ouvindo? Acabar com você! Hahahaha! Meu plano será perfeito, eu vou te levar para um lugarzinho que você vai dizer sim, vai dizer sim para a gente, sim!